Em busca de se consolidar ainda mais entre os quatro melhores do grupo A da Série C, o Botafogo recebeu ontem o craque de Goiás, que por pouco não desistiu da competição, por conta de uma grave crise financeira. O Belo tinha um desfalque do meia-doda, enquanto que o craque não contava com o goleiro titular Dudu. Mesmo assim, as coisas não foram nada fáceis para os paraibanos, que encontraram um adversário querendo complicar a vida do Botafogo. Foi aí que o Belo resolveu responder, e arriscou com o Chapinha, nas mãos do goleiro João Pedro. As melhores chances continuaram sendo dos donos da casa. Aos 16 minutos, Chapinha cruzou na cabeça de Lemilson, que perdeu o gol feito. Eduardo também tentou para o craque, e neste lance quis surpreender Genivaldo. O goleiro botafoguense continuou tendo trabalho, e tirou dos pés do atacante catalão. Aos 43 minutos, Chapinha soltou a bomba, para a defesa de João Pedro. O segundo tempo começou do jeito que a torcida botafoguense queria. Aos 3 minutos, Pio roubou a bola, avançou e chutou um rasteirinho, abrindo o placar no Almeidão, 1x0. 4 minutos mais tarde, o craque perdeu o volante Coquinho, expulso de campo após falta em Lemilson. Mesmo assim, fazer o segundo gol não seria tarefa fácil para o Bota. As oportunidades iam sendo desperdiçadas, como essa do atacante Soares, de cara para o gol. Do outro lado, os goianos não mostravam forças para reagir. Mesmo com um homem a menos, o craque de vez em quando incomodava, mas Genivaldo estava atento às investidas. Aos 37 minutos, Pio cobrou falta no capricho, e quase marcou o segundo para o Belo. Nos minutos finais, o time goiano saiu desesperado, tentando empatar na partida, mas de nada adiantou. Bom para o Botafogo, que chegou aos 20 pontos e assumiu a vice-liderança do grupo. Primeiramente, agradecer a Deus por esse grande presente, que foi o gol, que conseguimos o nosso objetivo, que era a vitória dentro de casa. Conseguimos a pontuação máxima que era para fugir do rebaixamento. Graças a Deus, alcançamos esse primeiro objetivo. Agora é continuar a preparação, em busca do segundo objetivo, que é a classificação. Mas com paciência, com humildade, os pés no chão, que nós vamos chegar lá. Como eu fiz há algum tempo, nós tínhamos quatro objetivos dentro da competição. O primeiro é se manter, alcançamos. O segundo é classificar, temos que lutar para isso. O terceiro objetivo é o acesso. Com paciência, nós vamos alcançar. E com o passar do tempo, vamos em busca do título. Olha, a gente sabe que a situação que a gente vive hoje, o resultado seria fundamental. Para que a gente pudesse respirar, para que as coisas pudessem andar um pouco mais rápido, fora de campo. Infelizmente, a gente lutou muito. Acho que o empenho, acho que nós tivemos até a oportunidade de sair daqui com um resultado um pouco melhor. Mas eu vejo que tivemos um erro e logo em seguida perdemos um jogador. Tivemos que jogar com um a menos praticamente todo o segundo tempo. É sempre muito difícil. Mas eu vejo que, como você disse, a gente vendeu muito caro essa derrota. Acho que esse é o espírito que a gente tem que encarar daqui para frente. E sair, sair dessa parte de baixo quanto antes. Até mesmo para que o nosso presidente possa ter forças para angarear fundos. Para que a gente possa estar honrando com nossos compromissos. Para que a gente possa estar melhorando a condição da equipe fora de campo. Então, eu vejo que quanto antes a gente conquistar o resultado, vai ser mais fácil para que essas coisas possam acontecer. Obrigado. 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 Obrigado.